Então vamos lá, enquanto o Claudinho chega, a gente começa a apresentar os nossos pré-candidatos a vereadores Eu começo apresentando a história desse menino chamado Cicinho Vem aí o nosso amigo Cicinho Preá Ele que é o bairro das casinhas e já fez muito pelas pessoas mais necessitadas Vem forte e com desejo grande de fazer pelos jovens e defender os direitos LGBT Bandeira que ele luta e representa com muita dignidade Para a cidade melhorar, vote em Cicinho Preá Pois é ela que o povo quer, a cidade quer mudança e nós bota fé É garantida, tá na cara a mudança, a cidade não é sabendo, ro-ro é de confiança Não tem jeito, pois é ela que o povo quer, a cidade quer mudança e nós bota fé Olha a Cicinho Preá E vem comigo, moçada Ó, quero chamar outro palco também, Lenildo da Trampo, vem pra cá Vamos apresentar agora Olá pessoal, sou Cicinho Preá, como muitos já me conhecem Estou lançando minha pré-candidatura a vereador de Floresta Estou aqui em prol dos pobres e também da nossa bandeira LGBT E junto com o ro-ro, vamos sim fazer um trabalho maravilhoso e firme e forte E não esqueçam, pra cidade melhorar, votem Cicinho Preá, número 4424 Não esqueçam, pra cidade melhorar, votem Cicinho Preá, número 44 Obrigado.